Em um mundo que cresce tão rápido e tão diverso, com certeza nós vamos encontrar talentos espalhados por todos os cantos, nas mais diferentes áreas. Seja entre papéis, palcos ou guerras, habilidade e criatividade podem nos guardar grandes surpresas. E algumas pessoas vão além dessa densa e louca disputa social na qual vivemos, e acabam conseguindo enorme destaque por onde atuam. E então vem a pergunta de ouro. Qual a fórmula do sucesso? O que mortaliza uma banda, um piloto, um poeta? Seriam as discussões durante os ensaios, as madrugadas em claro, escrevendo? Os combates aéreos no teatro de guerra? Pontarias e letras afiadas? Bem, o que sabemos é que a fórmula para o sucesso ainda não inventaram, não. Mas histórias registram como algumas dessas pessoas saíram de trás das cortinas do anonimato para os holofotes do baronato de suas habilidades e realizações. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jovem piloto ganhou o codinome de Barão, voando em máquinas de aço, madeira e tecido, enquanto décadas depois outros jovens também se fizeram barões entre os aços e a lona de um tal circo voador. E o barão vermelho dos voos, sem fazer a menor ideia disso, nos traria os barões vermelhos dos shows. Cada qual no seu tempo, cada um com o seu talento indiscutível. Banda e piloto deixaram, e ainda deixam, suas marcas entre bets e balanços, seja pela adrenalina da guerra ou só para os dias nascerem mais felizes, e os maiores menos abandonados pelos hits que conquistaram fãs por todo o Brasil. Ícones carimbados na história. E por isso vamos falar um pouco mais sobre estes nobres dos céus azuis e dos roques blues que de Von Richthofen, Akazuz e Frejá fizeram-se, de alguma forma, imortais. Revisitaram os caminhos tortuosos de paixões, polêmicas, coragem e sucesso que eles trilharam para entender melhor sobre como meninos viram barões entre dores, amores, carne crua e puro êxtase. Eu sou Marcos Abreu. Eu sou Alex Abreu. E esse é o História Zangar Café. Aviação Música. Aviação Música Manfred von Richthofen nasceu em maio de 1892 na cidade de Kleinburg da extinta Prússia, que pertencia ao Império Alemão e atualmente pertence à Polônia. Sua família fazia parte da aristocracia prussiana e mantinha uma vida social abastada e um extenso histórico militar. Seu pai era oficial de cavalaria e, em 1896, se mudou para a cidade de Schwerenitz, onde Manfred começou a descobrir alguns de seus talentos. Isso incluía a ginástica olímpica, esporte pelo qual ele viria a ganhar algumas competições. Nessa mesma época, outras duas atividades caíram no gosto daquele menino, montar cavalos e caçar. E estas foram determinantes na sua personalidade, que já aos 11 anos, mantendo a tradição da família, inicia seu treinamento militar numa escola de cadetes e começa assim a desenhar o seu futuro. E no futuro, em outubro de 1981, dois jovens saíam do estádio do Morumbi, em São Paulo, decididos a dar um rumo em suas vidas, com base no que tinham acabado de assistir. Um show do Queen. Depois de pirarem com a trupe de Fred Mercury, Flávio Augusto, ou melhor, Guto Goffi, com 19 anos, e Maurício Barros, com 17 anos, voltam para o Rio, pegam a bateria, o teclado e avisam. Somos uma banda. Pericles de Barros, pai de Maurício, que trabalhava no jornal O Globo, decidiu dar um leve empurrão na carreira da dupla. Marcou a estreia deles para 5 de novembro, na Feira da Providência, que aconteceria no Rio Centro, o maior espaço de exposições da América Latina. Como se não bastasse a responsabilidade sobre os novatos, eles tinham apenas um mês para se dedicar às composições e ir a campo, tentar saber quem seriam os outros soldados dispostos a entrar com eles nessa batalha. E as batalhas de Manfred estavam só começando. Com o curso de cadete concluído em 1911, aos 19 anos, ele ingressa como tenente no 3º Regimento de Cavalaria Ulan. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele atua em missões de reconhecimento, mas em pouco tempo seu regimento foi desativado, o que abriu a oportunidade para ele se candidatar à Força Aérea, onde entra em 1915 como observador. Logo, seu amigo Georg Zoyman o ensina a voar, mas no voo solo danifica o avião no pouso, fato que o faz retornar aos treinamentos, concluídos no Natal daquele ano. Conta a história que sua primeira vitória em combate não pôde ser computada, pois ao sobrevoar o fronte na região de Champagne, ele atingiu um avião francês que caiu atrás das linhas aliadas, eliminando assim as chances de confirmação do abate. Mas, de qualquer forma, o gosto e o talento instintivo para a caça já davam ali os seus sinais para quem quisesse ver. Algumas pessoas dizem que não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Então, para compor o esquadrão de uma banda de rock, se um cara toca guitarra como roqueiro, canta como roqueiro, se veste e age como roqueiro, ele tem tudo para ser o roqueiro que falta nessa banda de roqueiros. Mas Tony Roqueiro podia até ser bom, só que sua sonoridade meio Johnny Winter demais não agradou a Guto e Maurício, assim como o baixista Kayate, que não dava muita bola para o novo trabalho. A vaga então ficou aberta para André Palmeira Cunha, o Dé, que tinha só 15 anos, mas muita ousadia com um baixo nas mãos. Em seguida, um amigo indicou o guitarrista, era um tal de Roberto Frejá. Pelo visual, ele não parecia ser bom, mas tocando era ótimo, e tinha um amplificador importado, que era um luxo entre os aspirantes a rockstar. E o melhor foi a resposta dele ao convite da banda. Legal, mas só posso fazer esse show, pois já toco em outras bandas e não pretendo sair, não. Tá bom então, né? Afinal, mentiras sinceras me interessam. E não estaremos mentindo se dissermos que a descoberta do talento de Manfred para pilotar aviões foi mérito de um grande aiz da aviação alemã, o Sveidböck, que junto com Max Immann, conquistou a mais alta condecoração de guerra da Alemanha. Após a morte de Immann, Böck formou dois esquadrões de caça, Iasta I e II, recrutando Manfred para o Iasta II, onde conquistou sua primeira vitória. Em 17 de setembro de 1916, o esquadrão entra em ação pela primeira vez. Logo na estreia, oito aeronaves inimigas foram abatidas, uma delas por Von Richthofen, que dessa vez teve a vitória reconhecida. E aí começou uma estranha tradição pessoal do aviador. A cada vitória, ele mandava fazer um troféu de prata com o modelo do avião e o nome do piloto abatido. Isso foi feito até sua vitória de número 60, mas seu mentor Böck não viveria para ver as vitórias do pupilo, pois um mês depois dos esquadrões iniciarem as atividades, ele perde a vida em uma colisão aérea, fato que foi testemunhado por Manfred. As mortes dos premiados Böck, que tinha 35 vitórias reconhecidas, e Ilmeman, com 15, deixaria a cargo de Von Richthofen assumir o papel de principal aes dos ares germânicos. E com 16 vitórias reconhecidas, em janeiro de 1917, ele também recebe a ordem do mérito e é convidado a assumir o comando do seu próprio esquadrão, o Iasta 11, que já havia sido criado, mas até aquele momento não tinha conseguido nenhuma vitória. Para completar o esquadrão dos meninos roqueiros do Rio, restando apenas 15 dias para a estreia, faltava ainda um vocalista. O primeiro candidato chegou com boas indicações e atendia pelo nome de Léo Guanabara. De fato, era ótimo, mas suave demais para o som da molecada. Por isso, Léo seguiu o rumo e depois viraria sucesso se apresentando como Léo Jaime. Mas não sem antes indicar para assumir os vocais, um rapaz que vivia no Posto 9, era fã de Janis Diopoli, fazia teatro, cantava e era filho do presidente da gravadora Som Livre. Naquela altura, os ensaios aconteciam no apartamento de Maurício e por lá apareceria para cantar um tal Araújo ou Cazuza. Com um astral nas nuvens, chegou aquecendo a voz com drambuí e muito riso. E depois de passarem a primeira música, Billy Negão, todos tiveram a certeza de que aquela era a banda. Por isso, sem medo, a Kombi partiu lotada para o recreio no dia marcado e chegando lá, assim como foi a dissolução do regimento de Manfred logo no início da guerra, a estreia dos rapazes virou uma frustração, pois o palco nem som tinha. Acontece, né? Mas, apesar disso, todos perceberam que naquele grupo havia algo que valia a pena investir, pois era nobre a relação sincera que tinham construído. Batizada por Guto como Barão Vermelho, o nome da banda dividia opiniões. Para Cazuza, o nome era horroroso, mas como ele mesmo um dia cantou, me ame com amor ou não, afinal, todo mundo tem um ponto fraco. Com Frejá, ou seu Brou, Cazuza formou uma das mais importantes parcerias de composição da música brasileira. E com os vizinhos de Maurício ameaçando acabar a tiros com o barulho dos ensaios da banda, ele convenceu seu pai a liberar os estúdios da Som Livre para ensaiarem. Com essa ajuda, eles iam tocando em pequenos espaços na noite carioca até chegar naquele que um dia seria o principal palco rock do Brasil, o Circo Voador. Como comandante do Iasta 11, o próprio Von Retthofen garante a primeira vitória da sua equipe, sua 17ª na carreira, em 23 de janeiro de 1917. Genial e metódico, ele ensinou suas táticas aos seus subordinados e exigiu que as estudassem e seguissem com rigor. E logo veio a ideia que lhe renderia o codinome que o imortalizou. Von Retthofen pilotava um biplano modelo Albatroz D3 e decidiu pintá-lo inteiro de vermelho. Nitidamente vaidoso, ele até dizia que não havia um motivo especial para isso, mas também assumia que desta forma seria reconhecido de imediato, levando temor aos inimigos. Os pilotos do seu esquadrão decidiram pintar seus aviões de vermelho também, fato que ele permitiu, desde que o único avião completamente vermelho fosse o dele. Devido a sua família de origem aristocrática, que carregava o título de Barão, não tardou para que seu codinome começasse a ser conhecido por todos, Barão Vermelho, o inimigo número um dos aliados. E devido ao verdadeiro espetáculo colorido nos céus quando o Yasta 11 estava em combate, não demorou para que a ação do esquadrão liderado por Retthofen também ganhasse um apelido que viria marcar a cena musical carioca desde os anos 80, Circo Voador. E foi na lona do Circo Voador que em 5 de fevereiro de 1982, o Barão Vermelho finalmente fez sua estreia para um público maior de olhares atentos. Na sequência, com a confiança em alta, desejaram tocar no Noites Cariocas, um badalado evento produzido por Nelson Mota. Para isso, gravaram uma fita demo nas horas vagas dos estúdios da Som Livre e que viria a ser ouvida por aquele que se tornou um grande amigo, parceiro e fã incondicional da banda, Ezequiel Neves. Zeca Neves era um amante do rock, louco por Rolling Stones e sentiu o Barão como um furacão sonoro. Apaixonado pela demo dos rapazes, deu um jeito daquela fita chegar ao produtor Guto Graça Mello, que era diretor artístico da gravadora e que pressionou o pai de Cazuza, João Araújo, a gravar o primeiro disco da banda. Com um contrato assinado, algum gravado, chegava a hora de voar mais alto. Do alto, o Barão Vermelho e seu circo voador iam colecionando vitórias. De 24 de janeiro a 24 de março, Von Richthofen foi do 18º ao 30º inimigo vencido, dando uma prévia do que viria a ser considerado o Abril Sangrento. No mês de abril de 1917, foram tão pesadas as perdas britânicas para os pilotos germânicos que o Iasta 11 sozinho derrubou 89 aviões. Destes, 21 receberam as taças de prata de Manfred, que atingia a marca de 52 vitórias. O terror da guerra ganhava um banho vermelho ao ponto de correr um boato nunca comprovado de que aquele que conseguisse derrubar o Barão Vermelho ganharia um prêmio em dinheiro e um avião de presente. Mas ele continuava no foco da glória bélica, sendo elogiado em diversos encontros com políticos alemães e de outros países. Após dois meses de licença, retorna aos combates a bordo de um Albatroz D5. Mas depois de fazer sua 56ª vítima, em 6 de junho de 1917, Manfred sofre um duro golpe. Enquanto perseguia um avião inimigo, foi atingido na cabeça, perdeu a visão por alguns instantes, mas a recuperou a tempo de efetuar o pouso de emergência escoltado por seus alas. Seus ferimentos, mesmo com os melhores tratamentos da época, nunca mais deixariam de lhe causar dor. O que amenizaria o sofrimento seria voltar a pilotar, mas desta vez em um recém-lançado Fokker DR-1, o mais ágil e manobrável caça da época. Já na primeira missão com o Fokker, o Barão chegaria a 60ª vitória, uma marca inédita até então, o que também fez do DR-1 um dos aviões de combate mais famosos da história. E na história do Barão, o primeiro LP começou a deixá-los famosos, com aparições e comerciais, alguns programas de TV. O contrato incluía até um clipe no Fantástico, que na verdade foi boicotado pelo diretor, que queria ganhar um por fora para exibir uma atração, mas acabou não levando. O resultado foi um clipe com uma lente que distorceu os rostos dos Barões. Paciência, pois ainda havia muito por vir. Em dezembro de 82, eles voltam ao Circo Voador, já na Lapa, e fazem o lançamento oficial do disco, observados por nomes como Caetano Veloso, Emílio Santiago, Marina e Ângela Rojo, de quem Cazuza era grande fan. Ainda teria um Down in Me incluída como tema de uma novela e a louca experiência de fazer um show na Praia da Barra, num palco meio improvisado, sem iluminação, de um evento político que começou atrasado e virou um breu conforme a noite foi chegando. Mas ainda assim, foi só alegria quando os carros estacionados ligaram seus faróis e iluminaram palco e plateia, garantindo a festa da multidão que se reunia ali. Pro Dia Nascer Feliz, canção do segundo álbum, lançado em 83, foi regravada por Neymato Grosso quase ao mesmo tempo e virou um sucesso. E foi no terceiro LP, lançado em 84, que a banda viu diversas canções ocuparem as rádios. Bete Balanço, Por Que a Gente é Assim, Não Amo Ninguém e Maior Abandonado, que dá nome ao disco, levaram o barão ao Rock in Rio 1, de 1985, onde os hits explodiram como bombas. E como bombas não fazem carinho, algumas relações acabaram abaladas. Maior Abandonado seria o último disco com Cazuza, que deixava o barão para se lançar em carreira solo, faltando apenas três dias para começarem as gravações do quarto LP. Um duro golpe no Barão Vermelho, ferido em pleno voo, mas que ainda conseguiria retomar o controle e pousar quase em paz. Paz foi algo que Von Richthofen não encontrou mais em vida. Após seu ferimento quase mortal, suas percepções sobre seus feitos na guerra também foram se modificando. Em sua autobiografia, O Avião Vermelho de Combate, ele descreve suas conquistas até a 52ª vitória, dando muita ênfase à coragem e ao sentimento de alegria por entrar na guerra em 1914, vangloriando-se de seu extinto caçador. Mas mesmo atingindo marcas cada vez mais históricas, ele confessa em um outro texto, que só foi conhecido em 1933, que a guerra não era divertida, mas sim triste e séria. Confessa que a angústia o acompanhava ao final de cada combate e que a vida na guerra não é tão brilhante assim, mas sim sombria. O dia 21 de abril de 1918 parecia um dia comum. Pela manhã, Rachtoffen, mais uma vez, embarcou em seu triplano e logo Fokker corria pela pista. Voando para leste ao longo do Vale do Somme, o barão logo avistou dois aviões ingleses e os caças alemães mergulharam para atacá-los. Ao mesmo tempo, caças ingleses Sopper e Kremel surgem para defender seus companheiros e o combate aéreo se inicia. Como de rotina, Rachtoffen escolhe uma aeronave inimiga para atacar, desta vez pilotada pelo jovem piloto Will Ford May e coloca-se na cauda do câmbio. Na tentativa de escapar do ataque, o piloto inglês mergulhou o seu avião, mas o barão vermelho não saía da sua cauda. Declare Guerra era o título do álbum lançado em 86 que tinha na sua cola exagerado. o primeiro álbum solo de Cazuza lançado logo em seguida ao do barão e que acaba sendo a preferência da som livre. Sem clima na gravadora, os barões assinam com a Warner para lançar rock em geral em 87 que fracassa em vendas enquanto vêem Cazuza voar livre como um grande artista e poeta polêmico e provocador que ganha o Brasil com o disco Ideologia, aclamado por sucessos como a Faixa que dá nome ao disco e outras como o Brasil e faz parte do meu show. A essa altura, o barão vivia à sombra de seu ex-barão que travava uma luta que o Brasil acompanhou quando ele descobriu ser portador do vírus HIV. E como se não bastasse, Maurício decidiu sair da banda abrindo espaço para a entrada de mais um guitarrista e um percussionista. Fernando Magalhães e Peninha fincam suas credenciais para não saírem mais e mesmo com apenas três integrantes da formação original surge o disco Carnaval em 88 colocando todo mundo para dançar ao som de Pense e Dança que foi trilha de uma novela e levou o barão a abrir os shows de Rod Stewart em sua turnê pelo país. Era a banda voltando a decolar após um período de quedas dolorosas. E para evitar o abate do avião perseguido pelo barão vermelho que aquela altura já carregava a marca de incríveis 80 vitórias o canadense Capitão Brown avista o Fokker de Manfred e mergulha atrás dele. Os três aviões passam pelas trincheiras da linha de frente a baixa altitude com o triplano vermelho sob fogo cerrado de Brown e dos rifles de terra da tropa australiana que controlava aquela área do Vale do Sono. As balas percorrem a fuselagem do triplano quando Richthofen se contorce no assento e cai para frente mas ainda consegue chegar ao solo quase sem danos no avião. Para a surpresa dos australianos quando chegam na aeronave abatida encontram Manfred morto com uma única bala no coração. O barão vermelho dos ares enfim descansava de suas angústias. Seus inimigos estavam agora no poder e eram eles que levariam pedaços de seu avião e até mesmo suas botas como troféu por vencerem o tão famoso piloto. Tão famoso e respeitado que foi enterrado com honrarias militares em território inimigo até que anos depois conseguiram transferir seus restos mortais para seu país. Aos 26 anos Manfred von Richthofen terminava a curta porém talentosa carreira do nobre barão vermelho. E o barão vermelho em 1990 perde o talento de Dé substituído por Dade mas ganha o reforço de Maurício que volta aos teclados. Dade ficaria por pouco tempo e chegaria a Rodrigo Santos. Ainda em 90 o barão lançaria O Poeta Está Vivo no disco Calada da Noite música que homenageia Cazuza que estava perdendo a sua batalha para a Aids Em 7 de julho de 1990 com apenas 32 anos o jovem Araújo se calaria em corpo mas gritaria seu legado ensurdecedor na música brasileira nos lembrando que o tempo não para nem o seu talento Sua morte precoce em nada combinava com o momento de renascimento da banda que ele ajudou a lançar e que juntou forças entre pedras flores e espinhos para se consagrar como uma das maiores bandas do Brasil Em 92 no Hollywood Rock o barão seria aclamado como a melhor banda do festival e ainda guardaria fôlego para lançar no restante da década alguns estrondosos como Carne Crua e o seu hit reflexivo Meus Bons Amigos álbum com releituras de músicas que literalmente podiam vir quentes pois eles estavam fervendo e puro êxtase que fez muita gente dançar tango no teto por seus amores numa brincadeira que não tinha hora para acabar e que continua até hoje Frejá e Rodrigo Santos já não figuram mais na banda e quem assumiu os vocais foi um talentoso suricato cuja fórmula do sucesso se desenhou a partir de um programa de TV mas isso já é outra história assim a história nos mostra que quando o assunto é fabricar ícones realmente não há regras e o diferencial pode estar em cada detalhe em cada palavra escrita em cada batalha ganha ou até mesmo perdida e num mundo que cresce tão rápido e tão diverso com talentos espalhados por todos os cantos entre papéis palcos ou guerras as saudações são sempre para quem tem coragem afinal o futuro é sempre duvidoso mas mesmo que a sua bete balance se você souber o ponto onde quer chegar isso facilita bastante a missão de quem sabe um dia se fazer imortal a missão Tchau.